Setembro chegou e nós vamos falar agora sobre uma campanha de valorização à vida, de combate ao suicídio. É o Setembro Amarelo, que busca ajudar pessoas com depressão. Especialistas fazem um alerta e o Nivaldo Cândido traz as informações. Acompanhe. Um problema que vem preocupando principalmente a sociedade médica de psiquiatria. Vamos conversar com o doutor Marco Simões, ele que é psiquiatra, também faz parte da sociedade médica de psiquiatria do Brasil e também faz parte da campanha Setembro Amarelo. Doutor Marco, quais as principais causas de suicídio? As principais causas de suicídio seriam a depressão e a dependência química. São fatores que levam a um suicídio de uma forma muito rápida. A psicose também leva ao suicídio, mas o mais comum seria a depressão. Muitas vezes algumas pessoas que acabam cometendo suicídio acham que vai resolver o problema tirando a própria vida. Não é por aí, pelo contrário, aumenta o problema, deixa preocupação ainda mais para a família. É uma pessoa que comete suicídio, ele quer se livrar de um sofrimento que atinge essa pessoa. E uma maneira que ele encontra de ficar livre seria tirando a sua própria vida. Então, essa coisa, no jovem, pelo baixo limiar de frustração, que hoje é criado assim, tendo tudo, a maneira do possível que eles podem ter. Então, quando algo acontece que ele não consegue obter aquilo que ele deseja, então ele pode começar um suicídio de uma maneira muito rápida e que a família não entende o porquê. Os meus sinais é o isolamento social, tentativas de cortes superficiais, e essa coisa vai aumentando, porque é muito comum os jovens se cortarem e os cortes locais que a família não não observa. E, como eu até falei naquela época, na Baleia Azul, não foi? Os jovens aguentam suicídio. Então, eu acho que os jovens, como é criado assim, da maneira que tem tudo de imediato, para aquelas pessoas de classe média, e aí ele não suporta uma grande frustração. A campanha Setembro Amarelo tem como objetivo conscientizar a população com relação a esses casos de suicídios, né? Aqui em Sergipe, o senhor que faz parte da campanha, vem obtendo resultados positivos nesse sentido de conscientizar a população com relação aos riscos do suicídio. Olha, o Setembro Amarelo tem ajudado porque ele tem divulgado esse assunto, que era pouco divulgado antigamente, e era importante que esse Setembro Amarelo fosse estendido todo mês, com ambulatórios de prevenção, com palestras em faculdades, em escolas, entendeu? Porque é coisa, um mês, é muito assunto, depois para. Então, é importante que tenha esse assunto, mas que tenha todo mês alguma coisa que a pessoa possa se lembrar e evitar. Informou Nivaldo Cândido. É com você, Diego Barros. A nossa vida é a nossa maior riqueza. Preserve.